Olá, cerejinhos, cerejinhas! Tudo bom com vocês? Pra quem ainda não me conhece, muitíssimo prazer. Eu sou a Larissa e sejam todos aqui muito bem-vindos ao canal Vila. Já faz algum tempo que eu venho querendo gravar um vídeo sobre playlist, só que a minha playlist é muito variada. Eu sou muito eclética, então eu não conseguia ter um foco de alguma coisa. Eu não sabia quais músicas trazerem e aí eu ficava um tanto quanto perdida. Então eu queria criar alguma playlist em específico, sabe? De algum gênero, por exemplo. E aí eu tava aqui e do nada me deu estado e eu falei Ha! Vou gravar uma playlist Nostalgia! Mostrando pra vocês algumas músicas que eu ouvia alguns anos atrás e que eu ainda escuto hoje porque eu gosto muito desses artistas ainda e gosto principalmente das músicas antigas deles. Então eu espero que vocês gostem, que alguns de vocês se identifiquem, né? E vamos ver no que vai dar. Primeira música eu escolhi porque eu gosto muito da batida dela. Sabe aquela música que quando toca você não consegue ficar parado, você já começa a se mexer em seu corpo, já responde. Ela é bem antiga, mas eu acho ela muito legal. Deixa eu ver se vocês conhecem. Essa música é de um cantor brasileiro que eu era muito fã. Já fui no show dele três vezes e foi simplesmente incrível. A música que eu selecionei foi a primeira que me veio à cabeça porque tem várias que eu gosto. Eu sei o DVD dele inteirinho de cor. Então deixa eu ver se vocês conhecem. Essa daqui. Não poderia faltar aqui. Estamos aí nessa linha RBD. Eu vou aproveitar para colocar uma música aqui a qual eu amo muito. Se vocês não conhecem a letra dessa música, por favor, conheçam. Porque a letra dela é simplesmente incrível. Vocês precisam conhecer. Nada pode detenerte se tu tem mais fé. Não te quedes com teu nome escrito em a parede. Em a parede. Se censura tu se creias tem valor. E voltando ao Brasil. Agora com um grupo que eu amava muito, que era muito legal. Eu vou colocar a primeira música aqui da playlist do DVD deles porque eu não consigo escolher apenas uma. Quando eu começo a ouvir, eu escuto o DVD inteiro. Nada mais me dá prazer Além da sua companhia Luzes estão ganhando cor Notas formam melodias Não importa de quem for Com um sorriso Só para as alegrias Música Ela é de uma época que eu era extremamente fã de Chris Brown. Sim! Eu aprendi as coreografias, eu comprava DVDs com os clipes dele e eu amava muito. Então as moscas antigas dele, eu sou assim, apaixonada. Música A próxima também faz parte dessa época Música Outro grupo de pagode que eu gostava muito era o Sorriso Maroto Nossa, eu acompanhava todas as músicas deles sem nossos CDs antigos inteiros de core Então quis incluir aqui também uma música que eu selecionei É pra viver um grande amor Sei que é preciso cultivar Hoje aprendi com o que passou Que cada detalhe vai somar Pois atento, meu amor Quem amar tem que reparar Vem você o que mudou Isso é preciso mudar A última é uma bem alegre Bem contente Que é essa aí Gente, foi isso Eu não sei sinceramente se este vídeo deu certo Mas eu espero que tenha dado né Eu espero que vocês tenham curtido aí o vídeo Então por favor, clique em gostei Se inscreve aqui no canal Caso ainda não for inscrito Muito obrigada por me acompanhar E muito obrigada por estarem até aqui comigo Grande beijo E até a próxima E até a próxima